em uma atividade de um gesseiro que aplica placas, sancas e etc. Qual a análise, qual o agente químico para a higiene ocupacional que está presente, hein? Você sabe? Olá, você está respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães e eu estou aqui em mais um vídeo da nossa série Analytics Responde, em que eu venho aqui tirar as dúvidas da minha audiência, ou seja, você me manda sua dúvida e eu venho aqui e gravo um vídeo para esclarecer todos os detalhes e te ajudar a saber realmente quais são os riscos ocupacionais em atividades, quais análises fazer para a higiene ocupacional e de uma forma que você vai tornar a higiene ocupacional simples. Mas antes da gente começar esse vídeo aqui, eu tenho que te fazer aquele pedidinho aí de sempre, né? Você já sabe o que você tem que fazer, né? É dar o like aqui nesse vídeo. Por que eu peço esse like? Porque isso é muito importante para mim. O YouTube entende que o quê? Quanto mais likes um vídeo tem, quanto mais comentários ele tem, melhor esse vídeo é e ele distribui mais esse conteúdo. Então, eu só te peço isso. Deixa o seu like aqui, porque esse conteúdo vai chegar em mais profissionais da área de segurança do trabalho. Quais são os riscos ocupacionais que ele está exposto ao aplicar aquelas placas, né? As placas de drywall ou as sancas e etc. Você já sabe qual a análise que tem que ser feita e qual que é o risco ocupacional desse trabalhador? Vamos lá então. Então, o que que acontece? Essas placas de drywall ou gesso acartonado, etc. São placas em que a gente tem o gesso. As sancas também a gente tem o gesso. E se eu estou falando de gesso, eu tenho que saber o que que é gesso, né? Brincadeiras à parte, vamos lá. Quando eu estou falando de gesso, eu estou falando de sulfato de cálcio. É, sulfato de cálcio. É esse agente aí que está presente no gesso. Então, qual que é o risco ocupacional que está ligado a um trabalhador que está aplicando gesso? Ele está exposto a sulfato de cálcio. Mas aí você deve estar com aquela pergunta. Mas tá lendo, eu já entendi que sulfato de cálcio é gesso, gesso é sulfato de cálcio. Mas tem limite para esse negócio? Tem análise? O que que eu faço? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que aprender e entender sobre gênero ocupacional, que é antes da gente fazer a análise, a gente tem que entender se há o risco. Não é à toa que na NR1 fala do inventário de perigos. Então, a primeira coisa é você fazer um bom processo de reconhecimento de riscos. A primeira coisa do processo de reconhecimento de riscos é você saber quais agentes que estão presentes ali. E isso eu já te falei, a gente tem o sulfato de cálcio. Agora, a gente tem que entender a descrição dessas atividades. Como que um gesseiro trabalha? Então, ele pega o gesso acartonado, vai colocar lá, vai prender ele nas hastes, nos postes lá, no material que prende ele. E a partir disso, depois ele vai dar o acabamento. Então, nesse momento, há uma geração de um pó bem fininho, né? Não sei se você já teve alguém aplicando o gesso na sua casa ou escritório. Pelo amor de Deus, eu não sei como que esse povo sobrevive. Porque eu sou alérgico, mas na hora que eu entro num lugar desse, é pó pra tudo quanto é lado. Então, sim, existe uma exposição muito grande àquele pó branquinho ali, que é o sulfato de cálcio. Então, existe uma exposição significativa na maioria dos processos, né? Pode ser que tenha algum processo aí que você conhece que não tenha uma exposição muito elevada ao sulfato de cálcio, ao gesso. Mas os que eu conheço, dá dor. O cara sai do ambiente branco. Então, todas as vezes que eu vi isso, a exposição era bem significativa. Então, esse trabalhador que trabalha com gesso, ele tá exposto ao sulfato de cálcio em quantidades, sim, significativas. E aí, agora, né? Então, eu já vi que tem uma exposição significativa. A segunda pergunta que você tem que responder. Já não dá pra gente pensar em alguma proteção se a exposição desse trabalhador estiver muito elevada ou se for uma situação totalmente fora do controle, porque medição é feita em situações que você tem dúvidas sobre a exposição do trabalhador. Em situações que está claro que essa exposição ou é desprezível ou que ela é muito elevada, está acima do limite de exposição ocupacional, nós temos que já partir para medidas de controle. Ok? Então, vamos para o caso que está no meio termo ali. Eu estou em dúvida sobre essa exposição. Então, o segundo passo é a gente entender quais são os limites de exposição aplicados para essa substância. Para o sulfato de cálcio, tem um limite na CGH. Então, existe na CGH um limite para sulfato de cálcio. E logo, você tem que enquadrar isso no seu PPRA ou no seu PGR. Não sei quando que você está vendo esse vídeo aqui. Não sei qual dos dois que vão estar em vigor. Mas sim, então, o nosso PGR, o nosso PPRA fala que na ausência de limites de exposição ocupacional na NR15, a gente deve utilizar os limites de exposição ocupacional presentes na CGH. Então, a CGH traz um limite para sulfato de cálcio. E esse limite lá está um limite para fração inalável. Ou seja, eu tenho que fazer uma coleta com seletor de partículas para tamanho inalável. Por exemplo, o IOM, tipo esse aqui, é um seletor de partículas do tamanho inalável. Esse carinha aqui. Então, você tem que utilizar um IOM. E aí, qual que é o método de amostragem? Então, a primeira coisa, dá para ser feito ele como se fosse um particulado normal. Porque o limite é bem alto. São 10mg por metro cúbico. Quando eu tenho um limite que são 10mg por metro cúbico, A CGH pensou lá atrás que seria um método de gravimetria mesmo. Ou seja, só pesagem. Porque é um limite bem alto. Mas a gente não precisa fazer isso. Porque a gente consegue detectar o cálcio. Então, qual que seria o recheio? O filtro que veria dentro desse amostrador IOM? Seria um filtro de celulose. O mais indicado. E aí, você pediria ao seu laboratório a análise de sulfato de cálcio. Que é feita pela dosagem de cálcio nessa amostra. E aí, a gente faz umas continhas matemáticas lá. Que a gente chama de conversão estequiométrica. E aí, eu te dou o seu resultado com sulfato de cálcio. Pronto para você já utilizar ali na comparação com o limite da CGH. Beleza? Entendeu tudo sobre esse vídeo? Me conta aqui uma situação em que você teve que monitorar o sulfato de cálcio. Você encontrou alguma exposição significativa? Deixa aqui embaixo nos comentários essa sua experiência. Porque eu já relatei a minha. Todas as vezes que eu precisei monitorar. É o que eu vi monitoramentos em trabalhadores expostos a sulfato de cálcio. Ou a gesso, né? Os gesseiros. A exposição realmente era significativa. E as exposições eram bem elevadas. E aí, a gente tem que entrar com as medidas de controle aí no ambiente. Então, a minha experiência me fala isso. E a sua? Me conta aí. Vai ser muito importante para mim. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Ajuda demais a gente. E também eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal. Embaixo desse vídeo aqui tem um botãozinho escrito assim, inscrever-se. Clica nesse botãozinho. Do lado, na hora que você clicar no botãozinho, tem um sininho. E aí, quando você ativar o sininho, você vai receber todas as notificações, vai receber todo o material, todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal. Beleza? Se você precisar de qualquer ajuda para fazer análises químicas para a higiene ocupacional, conte com o nosso time da Analytics Brasil. O nosso laboratório te ajuda a você ser mais assertivo e ágil na hora de tomar suas decisões em relação às análises químicas que são necessárias para ser feitas no ambiente de trabalho. Então, na Analytics, a gente não vende análise. A gente é o seu porto seguro na hora de tomar as suas decisões relacionadas à higiene ocupacional. Conte com a gente, conte com a nossa equipe que nós vamos te ajudar a decidir o que realmente precisa ser feito e não meramente te vender uma análise. Então, na descrição desse vídeo aqui tem um link de WhatsApp para você mandar uma mensagem para a nossa equipe para a gente poder te ajudar aí. Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês. Manda para mim mais uma dúvida que vai ser um prazer responder aqui nesse quadro do Analytics Responde. No mais, até o próximo vídeo.